Olá, bem-vindos ao programa Saber Nesses Sabores. Hoje a gente vai preparar um telhinho de moço de chocolate branco com frutas douradas. Prece de marajá, manga, uma receita deliciosa. Fica com a gente! A gente vai receber a professora Mariana, a tele, e vai preparar então o nosso telhinho. Para começar a gente vai fazer uma massinha, né? Com o seu trocante. Coloque a mão só até pequenininha aqui no clube. Isso, Ana. A gente vai fazer, para começar então, a massinha que se chama da base, que é uma das bases da confeitaria clássica francesa. Mas ela é muito fácil e é bem versátil. Porque como é um barcarinho de trigo, as pessoas que têm alergia ou restrição ao item podem estar fazendo até para comer com uma massinha, né? Estar fazendo em porçõezinhas menores com um descortinho. Vocês vão ver que é bem fácil de servir. A gente só tem que cuidar na hora que a gente for fechê, para não abaixar muito o nosso nele, né? As massinhas claras. Então, deixando sempre em movimentos circulares, debaixo para cima. E sempre com uma espátula, né? Uma colher grande, para não perder o ar que a gente já depositou ali dentro desse nele. Agora a gente vai preparar o joelete, ó. É um creme assim, quase uma joelete de frutas, é isso? É, praticamente uma gelatina de frutas naturais. A gente vai usar nessa nossa receita, três frutas, que a gente chama de três frutas bourradas, né? Que é o pêssego, a manga e o maracujá. Ou até outra fruta, que seja daquelas garrafinhas de suco concentrado. Até dá para fazer natural, mas daí natural é uma outra história, porque a gente tem que ver se a fruta, ela oxida, não oxida, daí dá mais trabalho. Então, para ser garantido, compra aquela garrafinha já concentrada, que tem o suco que vai dar bem certo. Toda vez que a gente vai utilizar uma gelatina sem sabor, eu preciso hidratar e depois dissolver. Então, como essa mistura vai estar quentinha, eu vou tentar dissolver derretendo ela fêmea, mas antes eu tenho que hidratar. Então, aqui eu tenho sempre cinco vezes a quantidade de gelatina que eu vou utilizar na água. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora a gente vai preparar, então, o Lava do Aze, que é quase um rosto de chocolate branco, Exatamente, é um rosto de chocolate branco com a base de um creme inglês. Então, o primeiro passo dessa receita é a gente fazer o nosso creme inglês. O creme agora já está cozinando, ele fica bem espesso por causa do granulho. É ele, gente, mexer bem que vai se mostrar para o sábado. Ó, a textura tem que ficar um creme de compendendo, isso, vem pra cima. O chantilly é uma preparação que a gente não pode descuidar. Tem que ficar folhando na hora que a gente coloca pra bater, porque ele transforma muito rápido de gordura, ele separa o proteína da gordura e daí vira manteiga. Daí a gente perde a receita. Então, tem que ficar olhando na hora que ele já começar a ficar espesso, já está bom. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.